A distrofia muscular de Ducene é uma doença hereditar e degenerativa causada pela ausência de uma proteína essencial para o corpo. Sem este nutriente, os músculos vão se degenerando rapidamente. A doença atinge uma a cada 3.500 crianças no mundo. No Brasil, o principal desafio continua a ser o diagnóstico precoce, daí o papel fundamental dos professores nas escolas. Atualmente, o paciente demora até 7 anos para receber o diagnóstico correto. Isto porque os médicos ainda encontram dificuldades para identificar a doença. É o caso do Vinícius, que recebeu o diagnóstico aos 4 anos. Hoje, ele tem 17. A doença progrediu bastante e ele não consegue mais andar. Eu sinto muita dor durante o dia, então é bem difícil. Então, a mãe tem que cuidar de mim toda hora. Patrícia conta que um exame feito logo após o nascimento poderia ter evitado este quadro. É um exame que é a creatinofosfocinase. Ele avalia uma enzima que tem no músculo. E se esse exame for feito, incluído no teste do pezinho, ele vai diagnosticar de forma muito precoce, porque ele já vai se mostrar com valores elevados. Cassiano foi diagnosticado com a doença quando tinha 6 anos. A família demorou para perceber os sintomas, porque ele teve meningite quando era bebê. E a mãe achava que as limitações eram em função disto. Hoje, aos 11, ele convive com a distrofia e com todos os procedimentos que apenas minimizam o problema. Ele toma alguns remédios para proteção cardíaca, proteção respiratória, toma alguns complexos de vitamina e faz fisioterapia duas vezes por semana, fisioterapia respiratória também. E o resto ele tem uma vida normal. Tanto para a Patrícia como para a Michele, a escola foi fundamental na hora de apontar os primeiros possíveis sintomas. Na última vez que o colégio pediu para eu levar, pediu para eu levar no ortopedista. E o ortopedista olhou, fez uma análise dele, olhou a panturrilha, daí reconheceu porque eles têm a panturrilha um pouquinho mais aumentada do tamanho normal. As quedas foram levantadas pela escola, o desenvolvimento dele, né? Então só foi cada vez mais piorando.